Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 11 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido peixes, o cosmos sussurra para você uma mensagem celestial cheia de promessas e mudanças emocionantes. A conexão cósmica entre você e sua alma gêmea se intensifica, revelando-se um vínculo que transcende o tempo e o espaço. As estrelas sugerem que este encontro não é uma coincidência, é um capítulo cósmico que vocês esperaram por várias vidas. O chamado dos seus anjos é claro, deixe de lado controle sobre as forças que você não consegue controlar. Assim como você não controla o clima ou o trânsito, você não pode forçar o momento do seu encontro com essa alma gêmea. A chave é libertar-se das preocupações sobre o passado e o futuro, concentrar-se no presente e dar as boas-vindas à chegada do seu ente querido de uma vida passada. Na área do sucesso e da realização pessoal, as cartas revelam uma perspectiva auspiciosa. A energia positiva flui ao seu redor, indicando a proximidade de conquistas significativas e objetivos desejados. A presença de cartas como o 4 de Paus e o 10 de Copas sugere que os objetivos que você perseguiu com dedicação estão prestes a se materializar. Na área financeira, as estrelas aconselham você a avaliar a sustentabilidade do seu trabalho atual. Você é incentivado a responder com razão, não com emoção, e reconhecer que está destinado à riqueza. O seu trabalho atual é uma plataforma que o levará à prosperidade duradoura? A resposta está na sua capacidade de tomar decisões alinhadas com seus verdadeiros desejos. O universo desafia você com a carta da torre e o as de Paus, sinalizando mudanças iminentes e notícias chocantes. No entanto, esses testes nada mais são do que exames cósmicos destinados a medir sua capacidade de reagir a situações inesperadas. Ao adotar uma atitude de intenção em vez de reação, você pode superar esses desafios e abrir caminho para oportunidades mais amplas. Mercúrio e Netuno unem forças em seu signo, doce peixes, trazendo uma suavidade. Suavidade hipnótica à sua aura. Aproveite essas vibrações falando e chamando a atenção, atraindo outras pessoas para um mundo de sua própria criação. No entanto, você precisará equilibrar suas trocas sociais com um pouco de natividade quando a lua de aquário cruzar Vênus, reservando um momento para amar e se encorajar. Essa energia também pode trazer profundidade aos seus relacionamentos se você levantar o véu e permitir que outros entrem. Sua popularidade aumenta à medida que a noite chega e a lua entra em seu signo, embora você deva colocar suas necessidades em primeiro lugar antes de aceitar convites sociais. Prepare-se para boas notícias, principalmente em relação à sua casa. Podem surgir oportunidades que levem a uma mudança de residência ou você pode finalizar seus planos de compra de uma casa. Se você está considerando um projeto de reforma ou reforma de sua casa ou parte dela, este é o melhor momento para colocar o projeto em prática. Verificação técnica À medida que a lua navega em seu centro digital durante a maior parte do dia, você pode se sentir como se fosse seu próprio suporte técnico. A menos que você tenha um prazo difícil, reserve um tempo para baixar todas as atualizações de software e limpar sua área de trabalho. Um monte de ícones bem empilhados pode ser fofo, mas isso não é um gerenciamento de arquivos eficiente. Crie códigos secretos mais seguros para seus sites importantes ou mude para um gerador de senhas. É mais fácil do que o normal priorizar tarefas e focar hoje, querido peixes. Você está em ótima forma para organizar ou participar de atividades intencionais em casa ou com a família. Em vez disso, você poderia trabalhar em metas de paz interior e encontrar o seu centro. Um acordo de cooperação satisfatório pode ser formado hoje. Sentir-se satisfeito com o que você tem exige bom senso e paciência, o que, por sua vez, parece levar ao sucesso. As decisões podem ser tomadas sobre condições de vida ou assuntos pessoais. Os trânsitos de hoje também são fortes em termos de recompensas com aprendizado e conexão. Pode haver um encontro de ideias motivador e de apoio com um parceiro. Você pode ser a pessoa certa para obter informações e know-how. Felizmente, podem surgir oportunidades de transporte ou comunicação. Comunicar-se com alguém especial pode melhorar o vínculo. Lembre-se, peixes, hoje é um dia para abraçar a magia que o universo lhe oferece. Deixe a conexão com sua alma gêmea florescer, permita que o sucesso encontre você e tome decisões financeiras sábias. Diante das mudanças iminentes, mantenha calma e lembre-se de que você é digno de amor, de sucesso e de toda a abundância que o cosmos reserva para você. Que o dia seja repleto de bênçãos cósmicas, querido peixes! Leitura de tarô de hoje para o seu signo O mágico Representa o poder e a capacidade de manifestar seus desejos. O mago tem todas as ferramentas à sua disposição, os elementos terra, ar, fogo e água. Em sua vida, ele sugere que você possua o poder e as habilidades necessárias para atingir por seus objetivos. É um chamado para estar ciente de suas habilidades criativas e usá-las de forma eficaz. A imperatriz esta carta simboliza fertilidade e abundância. A imperatriz é a mãe e provedora arquetípica. Na sua situação, ela indica que você está cercado pela energia nutritiva da criatividade e da abundância. Pode sinalizar a chegada de novos projetos, relacionamentos frutíferos ou momentos de prosperidade. O enforcado sugere um período de sacrifício e renúncia. Pode envolver a necessidade de mudar sua perspectiva ou abandonar algo importante para alcançar um avanço espiritual. Embora possa ser desafiador, o sacrifício aqui é visto como um meio de obter uma compreensão mais profunda da vida e encontrar soluções a partir de uma abordagem diferente. A torre representa mudanças drásticas e inesperadas. Pode indicar a liberação de estruturas obsoletas ou crenças falsas. Este momento pode ser chocante, mas é também uma oportunidade para reconstruir sobre bases mais sólidas. Às vezes, a revelação da verdade pode ser dolorosa, mas necessária para o crescimento. A lua está associada à confusão, intuição e ciclos emocionais. Pode sinalizar a presença de engano ou ilusões. Na sua vida, sugere que é fundamental confiar na sua intuição e navegar pelas emoções sem se deixar levar pela confusão. Este período também pode ser marcado pela revelação de sonhos e ciclos emocionais que precisam ser compreendidos. A jornada representada por estas cartas de Taro mostra um início poderoso, seguido de momentos de fertilidade e abundância. No entanto, a necessidade de sacrifício e mudanças drásticas torna-se evidente, levando a uma fase de turbulência emocional. Esta jornada é complexa, mas oferece oportunidades significativas de crescimento e transformação pessoal. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Fale com o coração, peixes Você pode se sentir ainda mais sonhador e imaginativo hoje, quando Mercúrio em seu signo estiver em conjunção com Netuno em seu signo. Os colegas podem procurá-lo o dia todo, pois a conjunção ampliará sua compaixão, esperança e inspiração. Você pode parecer amigável, então seus colegas de trabalho podem se sentir confortáveis em confiar em você. A conjunção também pode aumentar sua fé, para que os colegas possam contar com você para uma conversa estimulante. Dado que todos irão procurá-lo durante uma conversa, você deve estar atento ao seu tom, território e momento. Peixes, abrace momentos de solidão para contemplar mudanças em sua rotina financeira. Reflita sobre seus hábitos financeiros e obtenha uma nova perspectiva. Ouça a necessidade de descanso e regeneração do seu corpo. Recarregue sua energia hoje para navegar pelas próximas mudanças financeiras com clareza e prontidão. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de março são 32, 5, 16, 44, 8, 17. Amor diário É hora de relaxar, se divertir e ser romântico hoje, peixes. Você será um dos signos do zodíaco mais sortudos de todos. Mercúrio mental, o planeta da mente e da comunicação, continua sua dança através de sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, e dançará nos braços de Netuno, seu governante planetário que já está lá. À medida que eles se unem em uma conjunção perfeita, seus poderes serão fundidos em um só. Isso garante que você poderá encontrar uma conexão de alma gêmea se for solteiro, mas será crucial para você se expor e estar à espreita. Siga o fluxo Os casais podem usar essa vibração deslumbrante para se aproximarem de sua namorada em corpo, mente e alma. A lua está em aquário e na sua 12ª casa, mas também está em quadratura com Kiron na sua 2ª casa. Isso lembra que para que a amizade seja o alicerce ou pelo menos um dos alicerces de sua parceria romântica, é necessário que você e seu parceiro tenham valores comuns. Isso geralmente é algo que a maioria das pessoas tende a superar. Eles conhecem alguém, se apaixonam e mergulham no relacionamento com essa pessoa. Essas conexões geralmente não duram muito, pois muitas vezes o que acaba acontecendo é que os envolvidos acabam descobrindo que não valorizam necessariamente as mesmas coisas, dificultando a continuidade de uma vida com eles. Portanto, certifique-se de que, assim como você não seria amigo de alguém se o que essa pessoa considera caro em sua vida não estivesse alinhado com o que você faz, você faria a mesma coisa com um parceiro romântico. No trabalho Você é ágil, confiante e proativo. Essas qualidades irão ajudá-lo hoje a resolver qualquer entrevista. Trabalhe um pouco na sua linguagem corporal se for para alguma entrevista hoje. A cor do dia é branca. Use-o em alguma parte da sua roupa. As questões financeiras terão uma abordagem mediana. Você pode planejar a compra de um imóvel. Qual é a sua relação com aqueles com quem você trabalha? Você tem facilidade para trabalhar em grupo? Existe um senso de comunidade em seu local de trabalho, onde você sente que aqueles com quem trabalha se esforçam para atingir as mesmas visões e objetivos? Todas essas são boas questões para meditar hoje, já que a lua está em aquário e na sua décima segunda casa. É muito gratificante quando você tem a capacidade de trazer plenamente sua voz criativa para os grupos dos quais faz parte e permitir que outros façam o mesmo. Se você se sente mais solitário e tenta fazer tudo sozinho, pratique o desenvolvimento do conforto e da habilidade para trabalhar ao lado de outras pessoas. É realmente preciso de uma aldeia. Você terá muito mais chances de ter sucesso e chegar onde deseja se tiver uma equipe apoiando e apoiando você ao longo do caminho. Saúde Você ficará bem, não importa o quanto se espere que você controle seu ritmo. No entanto, um bom humor pode aumentar muito bem a sua capacidade de combate e dar-lhe uma renovada sensação de vitalidade. No entanto, você pode pegar um resfriado ou uma infecção semelhante que não durará muito, mas será motivo de preocupação. Apenas esteja atento ao que você toca e lave as mãos o máximo que puder. É importante obter antioxidantes suficientes em sua dieta. Peixes Estes ajudam a combater os radicais livres que atacam as células e levam a problemas de saúde. O chá verde é uma maneira fantástica de obter antioxidantes suficientes em sua dieta. O chá branco é ainda melhor. Duas ou três xícaras de qualquer um deles devem ser suficientes. Se você estiver se sentindo emocionalmente estressado, reserve um tempo para relaxar e meditar. A meditação é uma maneira maravilhosa de redefinir suas energias e criar um impulso positivo. Família e amigos Você certamente será mais lógico e questionador em seus relacionamentos hoje. Comportar-se racionalmente com a pessoa certa pode ser um grande desestímulo e o dia pode parecer um fracasso que de outra forma teria sido incrível. Explore a sensualidade dentro de você e do seu parceiro. Há uma sobrecarga de energia muito abundante hoje, embora alguns signos a utilizem para seu benefício romântico ou como uma desculpa para sair mais cedo e ir aos clubes, você deve usá-la de uma maneira bem diferente. A lua está se movendo pela sua sonolenta 12ª casa do subconsciente, então não seria nenhuma surpresa que você não estivesse realmente sentindo as vibrações potentes como todo o mundo. Enquanto estiver aqui, la luna enviará raios harmoniosos pelo céu não apenas para um, mas para três planetas diferentes, para que você sinta uma dose inesperada de poder de fogo quando preferir apenas apertar o botão de soneca. Tente encontrar um equilíbrio entre descanso e algo um pouco mais estimulante. Compatibilidade No trabalho gêmeos Apaixonado leão Com sorte libra Sua cor da sorte hoje Roxo escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!